Música Olá gente, a partir de agora aqui pela TV Padre Cícero você vai acompanhar como aconteceu o evento de lançamento da festa do Pau da Bandeira de Barbalha no estado do Ceará. Fique com a gente, você vai gostar de conferir o lançamento dessa festa grandiosa que o Brasil e até o mundo conhece muito bem. Música A festa de Santo Antônio de Barbalha nessa edição 2019 ganha um aliado para fortalecê-la mais ainda, trata-se do CIEC e aqui do nosso lado está o Cícero Santo que é responsável por esse centro que esse ano dá uma tônica forte principalmente na cultura, é assim Cícero? É isso, esse ano a festa de Santo Antônio, na verdade a festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio, a festa de Santo Antônio é realizada pela paróquia de Santo Antônio de Barbalha e a festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio, a entidade proponente nas leis de incentivo à cultura, tanto na lei nacional de incentivo à cultura como na lei estadual que é o nosso Mercenas, o CIEC é o proponente dessas duas leis que desenvolve essas atividades para o fortalecimento da cultura na festa do Pau da Bandeira. O ano passado foi investido em torno de 150 mil reais, esse ano só de cachê e de figurino é 256 mil reais para financiamento dessas atividades culturais dos grupos folclóricos. Música Míster Romulo, secretário de cultura da cidade de Barbalha, que já está começando um clima assim, né, de ebulição para essa festa maravilhosa. Muita alegria, já muito entusiasmo. A secretaria de cultura nunca esteve com tanto entusiasmo, estamos com a oficina montada, trabalhando, mais de 20 pessoas trabalhando na secretaria de cultura. E semana que vem nós estaremos já com a boa parte da nova ornamentação, tudo novo, homenageando a beleza que existe na natureza. Todas as cores são apresentadas lá naqueles portais coloridos e iluminados. Então é um novo momento na festa de Santo Antônio, que nós não vamos, nunca repetimos coisa a cada ano. Todo ano a gente faz uma coisa diferente. Esse ano nós vamos homenagear a nossa beleza cultural, que é o nosso folclore, e em contrapartida homenagear também a natureza com suas cores belíssimas que Deus criou, e que nós temos que dar essa atenção especial a essa parte da festa. Pelo que a gente percebe, esse ano a cultura ganha mais ainda o incentivo, a coisa se remonta. Ah, sim, sim, sim. Olha, o entusiasmo para essa festa eu nunca vi nos dois primeiros anos como estou vendo agora. A tônica da festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio é, na verdade, o casamento, né? O sonho do casamento que o padroeiro da festa dá de presente, principalmente para as moças. E se tem uma presença, digamos assim, forte nessa festa, é a presença feminina. Olha lá, você, você é devota do Santo Antônio? Sim, sou. Esse ano vai rezar para encontrar o Príncipe Encantado? Vou sim. Não está comprometida? Não. Mas aí desencalha nessa festa? Tomara. Vocês duas já estão combinando para a festa do Pau da Bandeira, é isso? É, sim. As mulheres marcam mais ali em cima, na cola, né? É, a gente está esperando, né? A expectativa para Santo Antônio é demais, né? Eu costumo dizer que não é Minas Gerais, mas quem conhece não esquece jamais. Quer dizer que você agora está na expectativa para a festa chegar e daí arrumar aquele príncipe, né? Eu é. E você é sua princesa? Não, que não. Já está arrumado outra coisa? Outra coisa, está aí no... Bem especial. Bem especial, porém, né? Estou aí para a Jô. Mas nem por isso vai deixar de pegar no pau da bandeira de Santo Antônio? É, né? A gente quer casar. Aqui tem cultura, fé, tradição, povo canta e pula, festeja o santo, cria brincadeiras, aqui tem seu encanto. Nesse momento chegou o anfitrião da festa, o prefeito Admiro Sampaio. A festa já dá o tom do que ela vai ser esse ano, já que esse lançamento é uma verdadeira festa, Admiro. Com certeza, a gente caprichou no lançamento, principalmente para mostrar a nossa cultura, né? Que é ela quem chama todo o público, todos os turistas, que vem gente de todo canto, em pleno começo do mês de junho, para participar das nossas comemorações, a nossa tradição, nossa fé, é nosso jeito de se divertir, de comemorar o nosso padroeiro. Pessoal, eu estou muito feliz hoje, nesse momento, porque hoje eu estou lançando uma festa que é muito importante para o coração dos barbalhenses. Não é uma festa comum, não é mais uma festa que vai ter banda, que vai ter apresentações. Faz parte do cotidiano, faz parte da animação, faz parte da infância do barbalhense. E eu, como cresci, vivenciando a festa de Santo Antônio, a festa do Pó da Bandeira, a gente se emociona em saber que hoje a gente, como gestor municipal, pode ser um dos realizadores. A festa esse ano, ela vai parcerizar, como começou desde o começo do meu mandato, com a iniciativa privada, para que a gente possa trazer atrações melhores e sem custo, tanto custo para o poder municipal. Mas a gente conseguiu fazer uma festa sem perder a qualidade. E totalmente gratuita para o povo barbalhense. Barbalhense só paga festa aqui, só se quiser. Porque tem áreas reservadas que são pagas, como camarote e área VIP, mas toda a área de circulação do parque vai ser gratuita. Todo o Pó da Bandeira vai ter a festa gratuita, com atrações a nível nacional, tanto no Pó da Bandeira, como na festa posterior no parque da cidade. A barbalha é a capital do Nordeste, dia 2, com o lançamento dos festejos juninos do Nordeste. Então o Brasil quer ver festa junina, vem a barbalha dia 2, para ver o Pó da Bandeira e ficar a semana inteira com muita festa. Muito bem, você conferiu aí a satisfação do prefeito Admir Sampaio, prefeito de Barbalha, contando de tudo, ou quase tudo, que essa festa esse ano recebe. A festa de lançamento, a festa do Pó da Bandeira de Santo Antônio, de Barbalha, Ceará. E você confere tudo aqui, na TV Padre Cícero. Chegou a hora de abrir os festejos juninos, chegou a hora de elevar a bandeira ao alto, aqui tem cultura, fé, tradição, povo canta e pula, festeja o santo, cria brincadeiras, aqui tem seu encanto. Tem reisado de coro, mateu violeiro, tem maculelê, penitente e quadrilhas, o som da cantoria é bonito de ver. Vem pra Barbalha, vê seu povo alegre, vem conhecer Os carregadores do Pó da Bandeira, que o povo quer ver. Vem pra Barbalha, vê seu povo alegre, vem nos conhecer Na maior festa de Santo Antônio do mundo, que o mundo quer ver. Chegou a hora de abrir os festejos juninos, chegou a hora de elevar a bandeira ao alto, aqui tem cultura, fé, tradição, povo canta e pula, festeja o santo, Cria brincadeiras, aqui tem seu encanto. Tem reisado de coro, mateu violeiro, tem maculelê, penitente e quadrilhas, o som da cantoria é bonito de ver. Vem pra Barbalha, vê seu povo alegre, vem conhecer Os carregadores do Pó da Bandeira, que o povo quer ver. Vem pra Barbalha, vê seu povo alegre, vem nos conhecer Na maior festa de Santo Antônio do mundo, que o mundo quer ver. Vem pra Barbalha, vê seu povo alegre, vem nos conhecer